Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre a Arena Morumbi, será que poderia sair do papel essa reforma e modernização do estádio do São Paulo para os próximos anos, que eu quero comentar aqui com vocês, onde até o próprio presidente do clube já deu várias entrevistas falando sobre essa possibilidade de reforma no estádio, seja por meio de Nemoites e também até o Nicola trazendo algumas atualizações de quanto custaria todas essas reformas que eu vou comentar aqui nesse vídeo de hoje e vários projetos que não é de hoje que surge dessa possibilidade de reforma no Morumbi, seja por completo ou até mesmo por parte da cobertura do estádio que já seria um primeiro passo rumo a uma arena ainda mais moderna e multiuso que eu quero comentar aqui com vocês só antes de começarmos, caso você goste de conteúdos como esse, considere aqui se inscrever no nosso canal e ativar as notificações eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team, contei com a ajuda de vocês, estamos bem perto no momento que eu estou gravando esse vídeo de chegar aqui a 10 mil inscritos, então me ajuda bastante e até para você continuar recebendo mais vídeos como esse que eu vou trazer futuramente de projetos que já teve do São Paulo, inclusive se eu tiver trago mais conteúdos como terminar eu deixo de sugestão para vocês e diversos outros clubes no Brasil, que com certeza se você gosta desse tipo de conteúdo vai te interessar outros que já trouxemos aqui em nosso canal. Bom, onde o presidente do São Paulo, Casares, já havia revelado no início desse ano de 2023 que tinha projetos no caso para ser feito uma iniciativa privada, ou seja, pegar um dinheiro capital de fora para ter essa reforma, no caso do seu estádio. Onde ele falou o seguinte estamos trabalhando em um projeto para o Morumbi, onde queremos através da iniciativa privada não só os name rights, mas também um processo de remodelação do Morumbi. Não é colocar abaixo teremos uma casa de espetáculos para investimentos privados, voltar em primeira mão temos arquitetos desenhando esse projeto ideal para o Morumbi, explicou então o presidente afirmando esse interesse então do São Paulo, que não é de hoje para ter esse name rights adquirido a grande questão é, muita gente pensava que o São Paulo não conseguiria um valor tão alto porque os name rights no Brasil, no geral, são estádios mais novos, tem até dois exemplos na capital de São Paulo, como por exemplo do Corinthians com a Neoquímica Arena e o Palmeiras com o Allianz Parque então são geralmente estádios ou construídos do zero pela construtora, igual foi do Allianz, do Allianz Parque e ou se não, por exemplo, depois de muitos anos a Neoquímica foi lá e comprou o Name Rights da Arena Corinthians para uma reforma nesse sentido, com certeza daria muita visibilidade porém, dá para ver que as empresas preferem algo que já está construído do que ter que construir do zero pelo menos alguma empresa que já existe e não uma construtora teve algum exemplo recente também, no caso do Atlético Paranaense com a Liga comprando então esses direitos dos nomes da Liga Arena do Atlético Paranaense pelos próximos anos e o São Paulo então vem trabalhando nessa possibilidade quem sabe, até mesmo com a boa fase que o clube vive em 2023, não possa sair algum projeto do papel Ah, e vale lembrar também que esses projetos não são de hoje, tá? até porque tem algumas matérias lá no início de 2011 onde falavam sobre essa possibilidade de cobertura do estádio por quê? Para você ter uma ideia, é uma empresa que seria comunicada, vencedora para essa licitação podemos dizer assim, da reforma do Murumbi, que custaria entre 100 milhões a 120 milhões de reais e que ficaria pronto num espaço máximo de 18 meses deixei até aqui algumas fotos aparecendo do projeto na época e que assim, teria toda essa ampliação, no caso para essa parte de cobertura do estádio que iniciaria a partir do início, ali realmente de 2012, janeiro daquele ano e que teria então essa duração de 18 meses entregue ali no máximo no meio do ano de 2013 custando entre 100 milhões a 120 milhões de reais e que faltava naquela ocasião apenas a autorização da prefeitura e todo mundo sabe que essa obra não foi adiante então não é algo de hoje que é Ah, tem muitas conversas e tudo mais, só que não acontece nada com certeza vai ter torcedor aqui do São Paulo que lembra essa história aqui de 2011 e de muito antes, né desde quando teve as últimas reformas ali na década de 90 depois no início dos anos 2000 e tudo mais enfim, é algo que já vem sendo debatido há muito tempo e eu diria que não está tão longe assim para o São Paulo realmente conseguir um bom parceiro e até mesmo pensar nessa reforma na sua arena Ah, onde tem outro ponto também que ajuda foi justamente pela questão de shows, né que aconteceu alguns nesse ano até na época quando o Casares revelou esse projeto de modernização do Morumbi em janeiro de 2023 à TV Gazeta ele afirmou, né, citando também alguns exemplos dos shows do Coldplay que, no caso, aconteceu em março foram seis shows no total e que rendeu um valor bem interessante para o São Paulo então, tendo essa possibilidade de fazer uma arena multiuso tanto para jogos do clube quanto para shows, eventos e tudo mais acaba que aumenta bastante o faturamento e a longo prazo esse projeto meio que se paga, né justamente pela receita que vai ter, não só da bilheteria do São Paulo que tem, a torcida tem dado show nessa temporada uma média absurda, né, de torcedores e também em relação a eventos que com certeza vai acontecer vários justamente por ser na capital, né, em São Paulo e acaba tendo um público bem interessante Bom, um dos exemplos que o São Paulo poderia seguir e que tem em mente seria o exemplo no caso do River Plate inclusive eu estive lá no Monumental de Nunes lá na Argentina, em Buenos Aires e realmente o estádio está absurdo com uma capacidade de quase 100 mil torcedores inclusive quando eu fui a capacidade máxima era de 86 mil e agora já está em quase 100 e olha que eu fui em março eu estou gravando esse vídeo aqui em agosto, né então teve reformas assim aconteceram muito rápido mesmo e já fui também no Murumbi e obviamente dá para ver as semelhanças, tá do estádio e que você vê que tem uma possibilidade de reforma e de ampliação inclusive o River Plate começou nessa reforma no geral que teve um aumento bem interessante no caso aumentando mais de 23 mil lugares nas partes centrais e a ampliação das cadeiras numeradas e de sócios, né que deixou o espaço total para mais de 57 mil pessoas ampliando chegando aí a mais de 83 mil torcedores e pode chegar até mais de 100 nos próximos meses então o Murumbi que já foi o maior campo particular de futebol do mundo atualmente é o quinto em relação continental que tem aí um público de 66.795 torcedores só que se você for analisar, né pelo tamanho ali do estádio certamente dá para ter essa ampliação até deixei aqui algumas fotos desse projeto como que poderia ser e tudo mais que certamente poderia aumentar essa capacidade para quanto? 80, 90 mil torcedores tranquilamente bom, e qual que é a expectativa do São Paulo? onde assim, os cartolas, né do clube é a expectativa de finalizar em até dois meses o projeto a ser apresentado para essa captação de recursos isso foi em fevereiro desse ano então a partir ali de abril, maio, vai no máximo já tem então esse projeto sendo apresentado que o Tricolor então tem duas frentes para arrecadar essa grana necessária que uma é de fechar parceiros da iniciativa privada dispostos a serem uma espécie de sócios nessa empreitada e a outra é a venda do Nemewarts que eu já comentei aqui com vocês e até essa matéria aqui, ó que eu deixei para vocês aparecendo aqui na tela é falando sobre desde o início dos anos 90, né a falas da Diretoria do São Paulo sobre reformas estruturais no Murumbi que a última que teve um grande impacto podemos dizer assim, foi em 2008 na gestão Juvenal e Juvencio quando se prometia cobrir todo o setor das arquibancadas e também construir um estacionamento e sem a conclusão, né no caso do estádio para a Copa do Mundo que poderia ser uma alternativa os planos acabam sendo engavetados teve aquele outro exemplo que eu deixei para vocês então lá de 2011 então é algo que já vem acontecendo há um bom tempo e a torcida então meio que tem enjoado disso só que de uma forma podemos esperar que de acordo aí com o próprio lance, né a diretoria atual descarta planos mais audaciosos como por exemplo um rebaixamento do gramado e tudo mais no caso dessa possibilidade do River Plate e tudo mais ter feito essa ampliação com certeza abriu os olhos da torcida, da diretoria que pode sim ser ampliado o estádio até porque realmente nos últimos jogos tem sido pequeno o Murumbi para o tamanho da torcida do São Paulo acho que já era algo que a gente poderia ter pensado há muito tempo para ter essa ampliação que certamente está deixando muito dinheiro na mesa somente com a bilheteria, né fora outras questões que podem aumentar e muito o faturamento do São Paulo nos próximos anos bom, então essas obras custariam num total mais de meio bilhão de reais onde o portal R7 o blog do Nicola trouxe essas informações que o São Paulo já tem em mente quanto que teria para essa ampliação do Murumbi que esse projeto seria de substituir a pista de atletismo do estádio por arquibancada que é antigo, né e que tem aprovação total dentro do clube o blog descobriu então que seria um valor de mais de 500 milhões de reais que esse valor inclui a construção de um novo setor de arquibancadas a retirada da pista de atletismo o rebaixamento do gramado que agora então já é entrado em cogitação além também de todas as adaptações necessárias só não contempla a cobertura do estádio de ser uma fonte importante para o blog do Nicola naquela ocasião que no caso o São Paulo não é capaz de bancar toda essa obra, né porque apesar de estar vivendo um bom ano e tudo mais as dívidas sem dúvidas avançaram bastante até poucos meses atrás tinha problemas com fluxo de caixa para pagamento de direitos de transmissão para os atletas mas para viabilizar igual falei para vocês essa construção do estádio seguindo o exemplo do River Plate para pelo menos 86 mil torcedores o Tricolor precisa obrigatoriamente a ajuda de parceiros, né igual falei seja, por exemplo, um parceiro que vai investir um valor determinado para ter uma parte dos lucros ou por exemplo essa questão do name guards bom, e atualmente a capacidade máxima é de 66 mil torcedores mas a polícia só libera no máximo de 60 a 62 mil nos jogos e pode ter esse exemplo do River Plate que teve a capacidade ampliada várias vezes, né em poucos meses aumentando mais de 10 mil torcedores em algumas partes ali tirando a pista de atletismo e que futuramente tem até planos de poder chegar a quase 100 mil torcedores no seu estádio que hoje o River Plate é na casa dos 86 mil quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários torcedor do São Paulo como que você enxerga nessa possibilidade agora de reforma no Burumbi que diferentemente de outros tempos não tem um projeto uma maquete apresentada e tudo mais que, nossa agora isso aqui vai sair do papel porém pela fase que vive assim do futebol brasileiro e essa possibilidade de reforma uma arena realmente multiuso, moderna que tem sido muito comum no Brasil bem diferente do que era lá em 2011 em 2008 quando esses projetos foram apresentados certamente a torcida fica nessa expectativa e tem tomado pelo menos as medidas necessárias só que está na hora de realmente ter um avanço nisso seja com a chegada de uma nova empresa para o Nemo Arts ou por exemplo um empréstimo junto com instituições financeiras ou um parceiro que realmente esteja disposto a investir no clube que certamente essa obra não vai custar barato igual o Nicola trouxe aqui no mínimo 500 milhões de reais meio bilhão para ter essa reforma no Burumbi aumentando então para mais de 86 mil torcedores e que teriam uma arena bem moderna só não cobriria o estádio a parte da cobertura mas acho que isso é o de menos visto todo esse investimento e como que poderia ficar bom se você gosta de mais conteúdos como esse considere aqui se inscrever no nosso canal deixe seu like comente compartilhe esse vídeo que me ajuda bastante e nos vemos aí no meu próximo valeu galera e aí e aí E aí